E no programa Café com a Presidenta de hoje, Dilma Rousseff falou sobre a aplicação das provas do Enem neste fim de semana. As notas do Enem são o critério utilizado para distribuição por ano de 150 mil vagas do ProUni e de outras 150 mil vagas nas universidades federais. São também a porta de entrada para a seleção das bolsas de estudos para os estudantes que irão se beneficiar do programa Ciências Sem Fronteira. Sem instituições públicas, já usa o Enem na seleção de seus estudantes. E esse número tende a crescer a cada ano.